E aí torcedor, uma excelente quinta-feira pra vocês! Vamos falar de verdão? Bora lá então! Isso aí torcedor, quinta-feira, excelente quinta-feira pra vocês! Antes da gente começar o vídeo propriamente dito, aqueles recadinhos de sempre vou pedir pra você que ainda não é inscrito se inscrever no canal Porco Raiz ativar o sininho das notificações e dar o like porque o like é o mais importante pra nós criadores de conteúdos é o like que eleva o vídeo e que qualifica esse vídeo pra que ele chegue a mais pessoas então o que custa a você que consome o nosso conteúdo gratuitamente dá o seu like, não custa nada, pode dar dislike se não gostou o importante é qualificar os nossos vídeos, tá legal? E vamos agora para os nossos assuntos de hoje É isso aí torcedor, hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês vamos dar uma resenhada né, pra falar sobre o jogo de ontem do Defensa e Justiça onde nós ganhamos por 2x1 e vamos falar também um pouquinho sobre a questão aí dos 48 milhões que o Palmeiras está pagando por um jogador mas é um jogador lá de 2012 quem não se lembra do Wesley que foi contratado pelo Palmeiras na época houve até um esquema de vaquinha do torcedor onde o torcedor podia entrar virtualmente fazer a sua contribuição pra ver se comprava esse jogador o Palmeiras não tinha cash na época não tinha condições financeiras de arcar com essa compra do Wesley no final das contas o dinheiro arrecadado não deu certo o Palmeiras acabou ficando com o jogador por 2 anos se não me engano, acho que foi isso no final das contas ficou contundido não jogou bola depois migrou pra outro clube e a conta ficou e essa conta foi pra Justiça e agora rolou, 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 rolou passou tempo, correu juros e agora o Palmeiras, o departamento jurídico do Palmeiras então resolveu quitar essa dívida fazer um acordo com o juiz e o que que acontece? com esse acordo ele evita que essa ação se prorrogue por mais tempo e haja mais atualização financeira juros, correção monetária, esse tipo de coisa então o Palmeiras achou por bem encerrar esse assunto tinham 20 milhões que estavam bloqueados da venda do Moisés que a Justiça já tinha bloqueado pra essa ação e com essa decisão, com esse acordo com esse despacho então do juiz esse dinheiro vai ser desbloqueado vai para o pagamento do credor e o Palmeiras ainda vai pagar mais 20 parcelas se não me engano de 1 milhão e 350 são mais 20 meses aí pela frente pro Palmeiras quitar essa presepada do passado que é uma coisa assim muito complicada né os gestores anteriores fazem as besteiras e o gestor atual é que fica com essa herança e isso prejudica muito e obviamente vai nos prejudicar será que essa questão vai impactar mais ainda ou já estava impactando na questão de não contratarmos de estarmos no mercado de compra de jogadores de maneira mais calma, mais passiva vamos dizer assim o que você acha hein torcedor eu assim, eu penso que se nós tínhamos 20 milhões que já estavam bloqueados e se nós vamos parcelar em 20 vezes de 1 milhão e pouco que é o salário de 2 jogadores bons eu não sei o quanto que isso impacta nos caixas do Palmeiras não acho que há um grande impacto a nível de fluxo de caixa não há uma redução de receita ainda maior do que aquela que já é normal mas o Palmeiras vai continuar com essa política do, não sei se do bom e barato mas essa política pé no freio né isso que é complicado né torcedor vamos pra frente vamos falar um pouquinho aí do jogo de ontem Palmeiras no final da final da Recopa Sul-Americana Palmeiras contra Defensa e Justiça 2x1 para o Palmeiras mas cara que jogo suado vamos pra frente bom o que que a gente viu no jogo de ontem torcedor aqui na opinião na humilde opinião do Léo Neto eu vi o time reativo do Abel Ferreira né pelo menos no primeiro tempo a gente viu aquele time que não queria jogar com a bola né queria ficar esperando a oportunidade de dar um chutão lá pra frente e de repente fazer uma ligação rápida que pudesse virar um gol e isso aconteceu teve uma falha ali no meio campo a bola sobrou se não me engano foi o Matias Vinha que tocou ali na frente o William recebeu a bola meio no alto meio pingando conseguiu dar um toquinho de bico de chuteira a bola chegou até o Rony o Rony com aquele jeito dele todo esquisito todo torto deu uma cabeçadinha que pegou ainda no braço do zagueiro e aí ajustou a bola pra ele e ele conseguiu num pulo meio de rã meio de sapo desviar do goleiro e a bola entrar 1x0 pro Palmeiras e esse foi o primeiro tempo do Palmeiras né um time completamente sem posse de bola um meio campo que absolutamente que nem tocou na bola ela não jogou essa transição ela não existiu defesa meio campo ataque meio campo é como se ele não estivesse em campo ele não existiu até a nível de marcação também estava péssimo vou falar pra vocês que o time do BKSS deu uma aula de futebol no meu entender é um time com uma qualificação técnica muito abaixo do nosso Palmeiras temos muito mais time mas assim infinitamente mais time tecnicamente falando do que defesa e justiça mas os caras deram uma aula de como se jogar futebol os caras tocaram bola os caras correram taticamente arrumadinhos e só não fizeram gol porque a nossa zaga e o nosso goleiro são gigantes são enormes porque realmente os caras deram uma aula de futebol segundo tempo o Abel demorou pra fazer as alterações eu estava aqui vendo o jogo e já cantando o Abel tira esse meio de campo tira o Zé Rafael tira o Rafael Veiga que não estão jogando coloca aí Patrick de Paula coloca o Danilo demorou 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 tomamos o gol o empate aconteceu numa belíssima jogada toque de bola um, dois, papum entraram e fizeram um belíssimo gol merecidamente estavam merecendo porque estavam fazendo por onde né demorou colocou a partir daí trouxe leveza pro time do Palmeiras marcação do meio do campo melhorou a transição de bola ficou muito melhor né a bola saia com qualidade de trás chegava mais na frente e a gente começou a jogar bola começamos a jogar bola é mas num determinado momento é parece que o time deu aquela reagida fez o segundo gol né na cobrança de falta do Scarpa de bola parada e aí dá aquela pisada de pé novamente e aí vazou um áudio do Abel onde ele falou pro time jogar ficou bem claro esse áudio joguem com o resultado ou seja é o time reativo do Abel joguem com o resultado administrem o resultado não sei se vocês lembram eu não tô aqui pra criticar o Abel mas se vocês lembram de um técnico não há muito tempo que uma vez ele deu uma declaração assim eu não precisava fazer mais gol eu não precisava fazer o segundo gol então pegou o resultado botou aqui embaixo do braço e jogou então assim eu acho que o Palmeiras perdeu uma grande oportunidade por ter mais time de colocar mais um mais dois mais três gols e trazer o jogo aqui pro Brasil com muito mais tranquilidade pra que jogar com o resultado se a gente tem superioridade técnica pra amassar o time do Defensa e Justiça quem falou que nós amassamos eu não concordo os caras deitaram em cima do Palmeiras e nós fomos sufocados por quase todos os 90 minutos do jogo tivemos acho que 15 minutos um pouco melhores mas eu acho que esse futebol reativo tem horas que eu não concordo a gente tem que jogar mais bola e a gente tem time pra isso mesmo não trazendo reforço a gente tem um time leve um time solto a molecada joga muita bola e outra pergunta que eu queria fazer pra vocês pra que que levou o Wesley? pra que que deixou o Wesley no banco Abel Ferreira? o moleque joga muito é o nosso quebrador de linha é o cara que vai chegar lá na frente é o cara mais agudo do nosso time é o cara que vai incomodar a defesa adversária por que que ele não joga Abel? é uma pergunta que eu te faço por que o Wesley não joga? por que que você me põe Lucas Esteves pra jogar como ponta esquerda? eu não entendo mas vamos pra frente tem papo com os inscritos aí é isso aí torcedor papo com os inscritos é a sua hora é a sua vez vamos subir a primeira de hoje subi aí do do meu querido Divo Valentim Júnior bom dia Léo tudo certo? e o Wesley como tá? não está pronto pra jogar ainda? abraço pois é acabei de falar do Wesley pronto pra jogar estava estava no banco viajou pra Argentina mas não foi utilizado não tem muito mais o que falar não vamos subir a próxima aí do Ronaldo meu grande amigo Ronaldo que é um cara que tá sempre ajudando o Porco Raiz pedindo pra galera dar like dando essa força pra gente Ronaldão 4 mil visualizações e só 600 likes os meus amigos palmeirenses vamos ajudar nosso amigo Léo Neto caprichar no like é isso aí Ronaldo eu acho que já até falei no começo do vídeo o que custa pra você dar um like apertar um botão o que que custa né vamos subir a próxima aí Wagner Cortez Sociedade Esportiva Palmeiras o Raiz manda um abraço pra minha filha Gabriela Cortez que assiste todos os vídeos obrigado um grande abraço Cortez Gabriela Cortez muito obrigado por vocês assistirem os vídeos do Porco Raiz estamos juntos avante palestra vamos subir mais um aí o do Osvaldo Coutinho Porco Raiz obrigado pela resposta quando tiver oportunidade manda um salve para os palmeirenses de Anápolis Goiás que são muitos é isso aí um grande abraço aqui do Porco Raiz pra todos os palmeirenses de Anápolis Goiás Goiás é uma terra show de bola então um grande abraço pra toda a galera aí de Goiás tá bom e o último de hoje que é o do Carlos Secato se o Palmeiras não fechar logo com o craque Ademir o Barcelona ou o Manchester City vai acabar contratando é verdade ontem eu até brinquei com esse comentário eu coloquei lá que o Liverpool também tá tá ligado aí no Ademir é brincadeira é isso aí torcedores a gente vai ficando por aqui grande abraço qualquer novidade a gente volta atrás pra vocês avante palestra tchau 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 tchau